Música Fala pessoal, tudo bem? Episódio 3 aí, do meu quadro, Guitar Experienced, do David Gaze, eu Virou uma playlist já aí, já fiz 3 vídeos, não sei se quer dizer, esse é o terceiro né Eu não consigo falar quadro, eu fico pensando em canal, tudo quadro, meu quadro E hoje eu vim trazer essa maravilhazinha aqui, que é uma Washburn N4 Que é o modelo do Nuno Bittencourt né, que é o guitarrista do... Não sei tocar essa... Nossa, eu não sei tocar essa música, eu sei tocar algumas outras do Nuno mal tocado Porque ele é um baita guitarrista, e as pessoas às vezes nem conhecem esse lado dele, super guitarrista Conhece só More Than Words, eu acho que o Pedro também não deve conhecer as outras músicas do Xtreme Conhece Pedro? Não conheço, conheço Xtreme... Dessa música? Não conheço, não conheço umas duas músicas do Xtreme, mas... Meu, o Nuno Bittencourt é o maior guitarrista, é um dos maiores guitarristas do mundo Mas eu gosto de More Than Words, certo? Não, eu sei que More Than Words é totalmente diferente do que é o resto do Xtreme Não conheço, só sabe lá o... Meu, não é isso, ele é um baita guitarrista E essa guitarra a Washburn fez pra ele, ele sempre... Sempre não, ele já usou Jackson na vida dele e tal, no começo da carreira Mas desde que ele fechou esse acordo com a Washburn, ele usa... Tem várias, tem a N1, N2, N3, N4, N8, que é uma de dois braços E essa é a N4, que aliás é uma guitarra muito popular Que fez a Washburn vender muito Ele e o Dimebag são os carros-chefes da Washburn, né? E é uma guitarra que tem até hoje Essa é uma 97 Que... Foi fabricada em 97 nos Estados Unidos, né? É uma Custom Shop da Washburn Então, cara, essa guitarra eu não tenho o que falar Ela é toda... Perfeita O que vem aqui é uma Floyd Rose, né? Da Schaller É uma licenciada da Floyd, né? Não é uma Floyd Rose do Floyd Rose Mas é o modelo Floyd Rose Licenciada pelo Floyd Rose Da Schaller, né? Que é uma marca alemã Que é animal Tudo que eles fazem é bom pra caramba Alemão não erra, né? Alemão faz tudo muito preciso E essa alavanca, por exemplo, tem 23 anos E muito precisa até hoje Não tem uma folga Ela não... Os pivôs duraram pra caramba Ela foi sempre bem cuidada também Nunca foi... Ninguém nunca mexeu nela de forma errada Pra zoar os pivôs E... É uma guitarra toda especial Ela é mais ou menos uma extrato, né? Se você tá olhando assim É uma super extrato E... Cara... Ela tem um 59 no braço Sem mordanca E na ponte é o Bill Lawrence Que é um captador Que tem bastante agudo Que é um captador Que tem bastante agudo Eu adoro esse captador, aliás E... Tem um som definidão, assim A guitarra já... Ela é de swamp ash, né? Não que a madeira faça alguma diferença, né? De acordo com meu pai E com muitas outras pessoas Existem vários experimentos, tudo bem? Eu acho que faz um pouco de diferença Mas eu não posso falar Eu sou contra os ensinamentos Mas essa guitarra Ela tem uma porção de madeiras chiques, né? Podemos dizer Um swamp ash, o corpo E você vê que ela tem um acabamento muito... É... Incomum, né? Que você vê os veios Não vê os veios da madeira O meio da madeira tá aqui Você sente ele Não tem o verniz cobrindo os veios É um acabamento a óleo Meio maluco lá que eles fazem Na verdade é que eles tingiram a madeira de preto, né? Pintaram de uma maneira que fica Você sente todos os veios Dá pra sentir no vídeo? Se tivesse um 5D Vocês sentiriam Passariam a mão e veriam Que ele tem um relevo da madeira E... Essa aqui é toda original, né? Tirando os traços que a gente trocou Fazer uns 3 anos Por esse cliente nosso Que é o Renato Aliás, obrigado Renatão Por ter... Fornecido ela aí pra gente fazer Fornecido não, porque a gente fez uma regulagem nela, né? E eu aproveitei pra fazer o vídeo Ele nem sabe Mentira, eu contei pra ele Aliás, tem que devolver a guitarra pra ele hoje ainda Então, essa guitarra é pé de breque, velho É... Uma chavinha seletora de picape E um volume Mais nada Não tem tom, não tem nada A chave é de três posições Que é... Os dois picapes no meio, né? Pra cima sol da ponte E pra baixo sol... Quer dizer, pra cima sol do braço E pra baixo sol da ponte Uma ligação de Les Paul normal Só que não tem tone Não tem nada É passado direto no volume Não tem nada atrapalhando o som Então é um som, meu Vem o som máximo da guitarra Sempre... Sem nenhuma intromissão de capacitores nem nada Que tem gente que fala que faz diferença Você passar direto o pessoal volume, né? E, meu, essa escala... Ela tem uma escala de ébano muito preta Parece mentira, parece que é pintado o negócio Um ébano extremamente selecionado Toda preta, as tarraxas pretas, Grover E... Essa guitarra tem esse sistema De seis parafusos Que é uma coisa também que é muito difícil de ver Que é extremamente estável E não... Não tem jogo nenhum, né? Nem tem como ter jogo no braço dela Deixa eu ver... Seis parafusos? Não, cinco Cinco parafusos Que é o Stephens Extended Cutway Que é... O cara que fez esse sistema E ela tem um sistema também de afinação do BuzzFayton Que é uma compensaçãozinha Eu não sei onde está essa compensação Mas ela tem... Ela afina um pouco mais do que as guitarras normais Meu pai já deve ter falado em algum vídeo aí Que os acordes maiores são meio desafinados Essa guitarra, ela soa afinada em qualquer lugar do braço Mais ou menos Não é perfeito também Toda guitarra soa desafinada A não ser aquela do Steve Vai que tem uns trastes torto Que nunca vi uma Então eu nunca vou conseguir fazer um vídeo para vocês Porque eu acho que ela não existe Só ele tem Que o traste é... Tem uns desníveis no traste assim Não é que ele é torto A escala é torta Não, o traste Ele é reto em uma parte Aí ele faz uma curvinha No meio dele tem uma curvinha Que serve para compensar Essas desafinaçõezinhas Que tem algumas notas da escala, né? E... Trocar traste disso deve ser divertido Nossa Senhora Não troca, né? Gente, não troca Eu acho que o Steve Vai nunca vai trocar A outra guitarra vai comer até o máximo O que mais que essa guitarra tem de peculiaridades, né? De peculiaridades eu acho que é só isso É uma guitarra única, né? Bem diferente das outras E... É um padrão meio de extrato Um pouco mais fino que é extrato Mas ele é largo É uma extrato, né? Não tem 24 trastes Que os... Que é o que os caras costumavam usar, né? Sabe que usa Floyd Os caras costumavam usar 24 trastes A dele não, é como uma extrato mesmo Tem... É não, é... É 22 mesmo 19... 20, 21... 22, velho 22, né? Enfim, é uma super extrato Um shape mais ou menos de extrato E... Uma guitarra que não... É... É eclética Porque esse cavitador é super... É que eu coloquei... Hoje eu liguei um pedal, gente De distorção Só que eu não sei usar essas coisas Eu prefiro o som do meu amp direto Eu vou desligar ele aqui Pra ele ficar chamando... Ela tem um brilho... Ela tem um som meio extratero Mesmo que se... Com dois handbuckers Os dois handbuckers São... São bem brilhantes, assim Eles não tem um... Eles soam já meio... Isso é só o handbucker do braço Que costuma ser bem... Grave, né? Ele é mais agudinho O Nuno... Então... Essa guitarra é difícil falar De outra coisa dela Porque... O único cara que usou essa guitarra É o Nuno Que é modelo dele Não é que é o único cara que usou É um monte de gente que usa Porque é uma guitarra extremamente funcional Assim... Ela funciona bem demais Pra qualquer estilo e tal Só que... O Nuno que popularizou, né? É o modelo dele E... Muito vendida no Brasil Nos anos 90 Porque ela não era uma guitarra cara Era cara... É que na época você falava Ah, eu paguei 1.500 reais Mas naquela época o dólar Era um pra um Então 1.500 reais Era uma boa grana O salário mínimo era 300 reais Sei lá quanto que era Hoje em dia Essa guitarra custa uns 10 pau Eu acho Usada Você até acha mais barata Uns tempos atrás Ela custava... Os caras vendiam aqui Por 4 pau e meio essa guitarra E... Lá nos Estados Unidos Ela custava 1.500 dólares usada Então era mais barato você comprar aqui Do que comprar lá Mesmo... Sem contar conversão Sem contar nada Era... O dólar tava, sei lá... 3.50 E aí continuava Custando 4 pau e meio aqui Então valia mais a pena Você comprar uma N4 aqui Do que comprar lá fora Porque não sei Os brasileiros não deram valor Pra uma... Porque é uma Washburn e tal Só que é uma puta guitarra, velho Uma guitarra que era pra custar 12 pau mesmo Ela é uma baita construção Perfeita E tem o modelo mais barato dela Com essa mesma... Mais ou menos a mesma configuração Vem com uma Floyd genérica Algumas vem até com o Bill Lawrence original Na ponte Só que o capturador do braço É um genérico O Washburn Que é a N2 Chama Só que a N2 Aliás Tem uma coisa Que essa aqui não tem Que ela tem um push pull Aqui no... No... No potência de volume Então você tinha uma opção De splitar o capturador Da ponte E eu acho que... Não... Do braço e o da ponte também Eu acho que quando você puxava Ele splitava os dois Então dá mais uma gama de times Porque é um time mais trateiro Mais brilhante ainda Apesar que se é uma guitarra inferior Tinha um feature a mais Só que essa... Ela tem madeiras mais especiais Não tem... A N2 não tem esse... Esse sistema do cutaway, né? E... Mas também é uma guitarra... Meu... Custo-benefício... Demais, assim... Eu acho muito legal as N2, cara Pra quem quer uma guitarra com Floyd Funcional... A N2... Pra fazer upgrades também, vai... Se você quer pegar uma guitarra mais baratinha Pra mexer... A N2 é ótima Uma baita guitarra de Floyd Mas você arriscaria a upgrade nessa Em alguma coisa? Não... Isso aqui não tem o que fazer, cara É super... Tudo selecionado Pra funcionar nessa guitarra, cara 59 no braço Perfeito Que eu acho Um dos melhores capturadores de braço que tem Ela tá com inox? Colocamos o traste de inox nela Mas não era Não Tá aí o upgrade Ah, não Mas não é o upgrade Porque... O traste dele já tava no osso Tinha gastado mesmo E aí o cara decidiu trocar A gente... A gente demora pra trocar o traste dos caras A gente tenta usar ele até... Quando começa a ficar mesmo mais baixo O que você sente de fez na pegada A gente... Ah, meu... Se você preferir trocar, a gente troca E ele preferiu já trocar o de aço Que não estraga nunca, mano O traste dura a vida Não estraga Só que ele muda um pouco a pegada Ele fica... A corda desliza muito nele Os bens ficam mais fáceis Nem só pela altura dele Mas pelo material Eu sinto que ele... Fica um pouco mais brilhante o som Mas... Essa guitarra é feita pra você tocar extreme Porque as pessoas precisam conhecer o extreme de verdade Que é uma banda... Não é uma banda de baladinhas É uma banda pesada e de som muito bom Que tem quatro álbuns incríveis Que eu amo Por esse motivo você não tocou quase nada hoje É porque é muito difícil O Nune Bittencourt é um guitarrista fora da casinha Cara, ele toca muito bem Ele pegou as influências de Van Halen De Jimmy Page Ele é influenciado pelo Brian May Ele ama Brian May Então ele consegue unir todos esses guitarristas E tocar melhor que todos eles Com uma... E tocando bonito Ele toca muito bem o Nune Bittencourt Vocês tem que pesquisar o Nune Bittencourt Com certeza vocês vão comentar aí Que ele é ídolo de vocês também E injustiçado Não, injustiçado o caramba Porque ele... Você sabe que ele tocou com a Rihanna, né Pedro? O Nune Bittencourt Ele virou... Sidemen da Rihanna E no show da Rihanna Que é aquele show das músicas... Poperosinha Batidinha Ele metia os... Solo Tinha uma parte que ele solava sozinho Tocavam os sons do Xtreme Animal Era legal ir no show da Rihanna Só pra ver o Nune Bittencourt Porque ele... Realmente ela deu espaço pra ele Ele era lá solava na frente do palco, meu Paca... Ele toca muito bem Pesquisem o Nune Bittencourt Ouçam tudo o que ele fez Que ele é bom pra caramba, cara E eu posso tentar tocar a música dele aqui Vamos lá, vou tocar Não sei tocar, preciso tirar essa música Olha... Olha onde eu cheguei Preciso tirar a Modern Words, cara Pra tocar Que é uma música bonita Eu não to menosprezando É que não diz... Não faz jus ao que ele toca Porque ele toca demais, bicho Que música que ele tem boa É que você não conhece Peraí fica ruim da gente comentar Não, cara Esse programa é seu, não é meu? Vai receber aí Vamos ver se você conhece alguma Você não conhece Rest in Peace Você nunca ouviu Rest in Peace? Aquela... Toca até na Kiss FM bastante essa música Aquela... Vai ganhar? Ela começa... Eu não sei tocar essa música Tem um solo lindo Que eu queria muito saber tocar Não lembro O que mais que ele toca Ferrou É muito difícil tocar no Bittencourt, velho Então toca uma hominagem Aí ele toca a Brian aí Como o Nuno... Toca uma Dwayne Como eu não consigo tocar com o Nuno E ele toca demais Eu não consigo chegar naquela técnica maluca dele Ah, e tem outra diferença No Nuno, tudo que ele toca É meio tom abaixo Essa guitarra tá no diapasão Essa guitarra tá no diapasão Essa é a sua diferença É por isso que eu não vou tocar os Nuno Não é porque eu não sei tocar igual ele Porque eu não tenho aquela palhetada absurda Os dedinhos rápidos que ele tem Eu vou tocar então um Brian May Que na afinação É o ídolo dele Tem um time parecido A guitarra é agudinha Por causa do Bill Lawrence Então... Dá um time mais ou menos Vou tocar um Brian Mayzinho Que mais que eu posso tocar com uma guitarra dessa? Que não seja do Nuno O Nuno tem umas músicas até que... É que é música meio desconhecida E eu não sei tocar também É muito difícil Você não volta numa festa Você tem que ouvir a Xtreme, cara Que até... Eu toquei no começo do vídeo Eu não sei se o Brian conseguiu pegar Que é Decadence Dance Você nunca ouviu essa música, Bair? Isso é genial, velho Genial Mais ou menos O solo é... Nossa! Nossa, esqueci, mano Não precisa cortar não, Pé Pode botar aqui que é uma tentativa De um negócio que eu sempre quis tocar E eu não consigo Preciso estudar Não sei... Não sei... Não sei... Tá quase chorando Não sei Tá quase chorando Não corta, Pedro Eu passei mal pra jogar Pra ele me pegar de surpresa pra fazer as coisas Por que você tá tirando? Tô tirando agora Não lembro como é que toca essas coisas Esse solo eu já devo ter tirado Eu não posso mentir que eu tô tirando agora Eu também Eu tirei e tento tocar Mas eu nunca consegui Vou tentar de novo tocar Você tocou aquela Nossa, meu irmão já tava suando Van Halen Van Halen usava Usava não Nuno Bittencourt É um dos ídolos Quer dizer Ed Van Halen É Ídolo do Nuno Bittencourt Também E Eu vou errar Não sei tocar algumas Não é mais fácil Mas os riffs São um pouco mais fáceis Porque os riffs Não são difíceis já Aí tu vai lá entender É um dos ídolos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.